Não sei aonde, né? Que eu nunca achei ele nesses vídeos. Você tinha outro nome, né? Vamos apresentar o nosso convidado de hoje. O cantor Sam Alves. Ele não pode falar muito por causa da voz. Mentira. Ele vai falar sobre a sua nova turnê. É ID Tour ou ID mesmo? Ah, a pessoa escolhe o que quiser mesmo. Adorei isso. Adoro. Trênis é inglês, amiga. Trênis é inglês. Não, o Pio vai falar ID Tour. Tom. Você é bom no inglês, né? Você é bom? Você é muito bom de língua, Pio? Ave Maria. Que língua, assim? Eu espero encontrar simplesmente uma aluna como você pra você ver como realmente eu posso lhe passar várias vezes. Não, não, não. Já falo três idiomas. Já estou muito bem na fita. Não bem, não. Ó, então. A turnê vai estar em Cartaz, em Salvador, no Teatro Sesc e Casa do Comércio, nos dias 20 e 21. Sexta e sábado. Então hoje ele está de boa e vai sair pra balada com a gente. Vamos lá, me convida, vai. Sam, que loucura, hein? Deve estar a sua carreira. Assim, loucura é boa, né? Tá, não. Loucura é muito boa, realmente. Não, é uma correria. É o dia de hoje fazendo várias rádios, maratona de rádios mesmo. E também trabalhando em prol dos shows, né? Produção dos shows. Vindo pro Brasil inteiro. Já fizemos shows em BH, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, aqui em Salvador. Tem mais ainda, tem no Pro Futuro aí. Divulgando esse CD, que é um CD que eu estou muito, muito feliz com ele. Realmente é um trabalho autoral, um trabalho que é mais a minha identidade mesmo, ideia com esse nome. Então eu estou muito feliz de trabalhar. O CD é isso, né? É o seu. ID, né? Duh. Então, ô Sam, você é um grande exemplo de um artista que soube aproveitar aquela vitrine que é ali, independente de ter ganhado, porque, dá licença, ele ganhou. Mas, assim, existe muito isso, né? Tem gente que se perde. A gente tem exemplos no passado de artistas talentosíssimos, porque às vezes é porque não corresponde, era uma coisa só de carisma, mas não de artistas talentosos, mas que ou perderam o fio da meada ou não tomaram decisões bacanudas e tal. E você, velho, tipo, eu acho que super correspondeu, assim, né? A expectativa da gente de um vencedor de The Voice. Graças a Deus, né? Porque, realmente, a pressão era muito grande. E até quando eu estava no programa, as pessoas já faziam entrevista já perguntando, e aí, se ganhar, o que acontece depois? Porque a gente já ouviu já falando de tal, não se rendeu, essa pessoa não se rendeu. Bicho, mentira, que vinha com esse negócio da carga negativa, é? Já, já, já vinha, sim. Eu acho que, realmente, o programa serve como uma vitrine mesmo para a gente mostrar o trabalho, mostrar quem a gente é. Mas, assim, o trabalho que vem depois, as decisões que vêm depois, realmente, são as que vão contar mesmo para o contínuo do trabalho, né? E é nesse lugar onde, realmente, você falou que muitas pessoas falham. Porque a gente tem que tomar decisões que possam beneficiar a gente. Tem que dar uma continuidade àqueles, certos que você fez no programa, e com pessoas que, realmente, procuram projetos ideais. Porque, através de projetos, é que vai alavancar a sua carreira. E as pessoas, certos, para trabalhar junto também, apoiar o seu trabalho, para as pessoas que acreditam em você. Mas, exatamente, olha como é importante uma equipe bem formada, né? Trabalhando com a gente. A gestão, né? Por exemplo, tenho que rever a minha produtora. Que nada, essa aí é quente, eu tô gostando, amor. Ela é quente, mas tá trabalhando muito bem. Não é à toa, porque os pôneis tão mais caros. Pônei é sucesso, pônei maldito mais ainda. Então, vocês já viram o tamanho de Belzinha? Ela está de salto aqui hoje. Todos os dias ela vem de salto, e é, tipo assim, a metade do meu tamanho. Ontem eu não vim de salto, tá? É por isso que eu vim. Você veio ontem? Eu vim ontem. Eu não sei. Bom, enfim, gente. O que que eu vim ontem? Você pode participar pelas redes sociais também. Belzinha tá aqui a serviço, né? Dos nossos outros. Tipo você. Procura de um namorado também. Ela é a única produtora que fica com o celular, né? Da gente aqui, da produção, né? Que é um iPhone 5S. Não, a sala tem Belzinha, porque você vai prejudicar o programa. E é pré-pago. E ela... Não. Não, me filha com conta. Não, gato. Não, não. O nome do programa é festifonia. Não, rapaz. Aí ela pega, sai tirando onda com dois celulares na mão, né? É a única que deixa o celular ligado fora do programa. E aí, né? O iPhone 6, né? É 6? É 5, não mente. O meu aqui é 4, né? Belzinha, quais são as maneiras das pessoas... Ah, tô ligada que você troca o chip aí depois, né? Não, menina. Aqui eu ainda botei uma capinha porque eu quebro o celular dos outros. Aí eu não posso quebrar o do programa, né? O meu tá todo estressalhado. Aí eu botei uma capinha super protetora que meu amigo Zuma me deu. Sim, ah, você tá fazendo um merchan, é isso? Não, eu tô... Você que perguntou! Vá, amiga. Fale aí das redes sociais pras pessoas falarem com o Zan e perguntarem tudo. Não, eu tô no facebook.com barra programa Festifolia Transamérica, no Twitter Festifolia FM, no Instagram FF Transamérica, no Snapchat Festifolia T, e no nosso WhatsApp 984 1808. Fique ligado no nosso Snapchat que a gente tem conteúdo exclusivo. Hum, entendi. Bom, assim, como que tá, assim, sua discografia pós The Voice? Já tá no segundo disco. Já, o primeiro disco foi um trabalho realmente mais ligado ao The Voice. Tinha as músicas do The Voice. Tudo que eu cantei no programa tá nesse primeiro disco, chamado Sam Alves. Tem um trabalho autoral também, chamado Be With Me, que é uma música que eu escrevi, que é o meu primeiro single na vida. Depois Você Merece Mais. Eu tô procurando esse single aqui, gente. Sério? Não tem, tô pirada já aqui. Tem nosso vídeo e esse mistério aqui. Nosso vídeo e esse mistério são os dois singles do segundo disco. Eu amo esse mistério. É? É. Vamos rolar esse mistério? Bota, bota. Rola aí, bota. Ai, é bom que a gente se inspire e faz uma enquete legal e não essa bobozeira que você botou aqui, né? Bom, enfim, vamos fazer o seguinte também. Quais são os prêmios do programa de hoje, Belzinha? Então, nosso Kit 1 tem o CD da Vingadora, do Edu Casanova, a Nicki Minaj, do Cart Love e um par de convites pra festa e efeito Hurt. Efeito Hurt. Com o Ciro Salles. Deixa eu ver que diabo é isso. Weather? Weather. Hurt. É o que tinha escrito aqui. Entendi, amiga. Entendi. Alemão. O Kit 2 tem o CD da Márcia Felipe pra casar, o Kit Bob Marley com CD e DVD, e um par de convites pra peça Bululu. É Bululu mesmo. Bululives. Bululives. Entendi. Eu não tenho esse problema, não. Né? Não? Não me afeta, não. Bululu. Líquido 35340100. Tinha no Cusã aqui dizendo que eu sou o Ciro Salles. Eu não conheço essa música de algum lugar. Ai, meu Deus do céu. Eu tô te... É que eu quero sucesso. Nossa, eu não sei. Qual música mesmo? Aí ele... Não, não é possível. Será que eu já ouvi tanto essa música que acho que ela já existia? Já virou risco na tua cabeça de... Já. Porque eu, rapaz, o que você... Não, eu não tô dizendo, não. Tô falando sério. Já fica grudado na tua cabeça. Gente, peraí que eu vou lembrar. É inglês esse negócio? Não tem como lembrar. Não existe. Ó, gente, eu sei que você é uma apagadinha do tostão. Olha só. Consagrado vencedor da segunda edição do The Voice Brasil. O cantor Sam Alves volta a Salvador com a sua nova turnê, a Editor, para lançar o seu álbum ID, né? Seu novo trabalho conta com um CD com músicas autorais e algumas parcerias, além de um EP digital com conteúdo audiovisual exclusivo. O editor conta com releituras do universo pop e também com a apresentação de canções do seu último disco, como Be With Me, e também Você Nerece Mais. Sam, você é um artista de mão cheia, cara. Quer dizer, você compõe, você fala muito bem outro idioma e isso deixou a Claudinha louca porque ela se amarra nos hits, né? E tal. E, tipo, tem uma bagagem, né? Só o fato de você ter viajado bastante, se apresentado em outros palcos com uma cultura diferente, isso traz alguma facilidade pra você? Me conta. Olha, pra mim, na verdade, não sei se... Eu nunca parei pra pensar nesse fato de realmente ter sido criado na igreja, né? Cantar no palco da igreja, já ter participado de coral. Eu sei muito bem trabalhar, lidar com outras pessoas, diferenças. E essa coisa de poder trabalhar com várias pessoas é muito importante na carreira, na música mesmo. Trabalhar com a banda já é uma coisa difícil, assim, porque são várias personalidades ali. Um casamento já é difícil, né, amigo? Um casamento de galera deve ser louco. Exatamente. São pessoas que viajam com você direto, mas a gente, graças a Deus, tá muito bem. A gente tem diferença de opiniões, mas a gente sabe conversar muito bem. E no programa do The Voice também existe isso, também porque realmente você tem um produtor de música, tem um diretor do programa, tem a Cláudia Leite. E são várias opiniões que vão cercando durante cada etapa de qual música você deve cantar, qual música você quer cantar. Que louco, cara. Então é uma coisa que realmente você tem que trabalhar junto com as pessoas e poder saber lidar com isso aí. E quando não vai a seu favor, no sentido de não é o que você tá querendo, você tem que saber que as pessoas que estão ali trabalhando em prol de você, ter um sucesso, né, e conseguir, porque eles entendem mais do que você. Nossa, isso é muito importante. Você sabe que eu pensei muito nisso hoje, né, inclusive, por conta da minha experiência na Record. O quanto eu amadureci, né, apesar dessa, né, eu sei que eu sou muito novinha, mas é incrível como cada experiência nossa nos acrescenta nesse sentido. Realmente aconteceu isso comigo, entendeu? Porque, assim, a gente quer que a coisa dê muito certo e a gente que entende de todas as etapas, como você é um artista completo, né, que entende dos processos relacionados à música e já viveu tanta coisa, às vezes quer porque quer, né, fazer aquilo acontecer para o bem do produto. Mas muitas pessoas, e no The Voice a equipe, todo mundo falava, né, equipe sensacional, né? É, realmente é uma equipe toda que... Eu me surpreendi muito porque muitos até viraram amigos hoje, porque são uma galera muito bacana, muito boa de trabalhar, muito organizado também lá atrás nos bastidores, e eles são muito emotivos, na diferença do The Voice Estadines e do The Voice Brasil, né? Porque no The Voice Estadines a galera lá é muito desligada no sentido de não se apegar com os participantes. Mas você está falando do jurado ou de todo mundo no geral? É a equipe geral, diretor, a galera de produção, a galera que trabalha até servindo o copo ali, é realmente todo mundo é muito ligado aos participantes aqui no The Voice Brasil. Ah, que interessante. São muito... se apegam e choram quando um participante sai. Ai, gente. Então, realmente é uma família que vive. Legal você tocar nesse assunto porque eu estou viciada no The Voice lá dos Estados Unidos, porque eu amo o Adam, amo o Paul Williams também, estou torcendo por eles, não conheci o Blake, não vou lhe mentir, porque é mais uma galera country lá dos Estados Unidos e tal. E tem, né, ela é muito linda, a Gwen, no doubt. E eu estou acompanhando mesmo, sempre, né? Passa domingo e segunda. E eu sinto uma diferença gritante, assim, em vários sentidos, e muito tem a ver com essa coisa do calor humano, assim, da gente aqui, de uma coisa mais relaxada, digamos assim. Lá eu sinto que é mais técnico, né? É bem mais. Até nas opiniões dos artistas que estão compondo o júri. Completamente. Mesmo eles se envolvendo. Eu sinto que eles também têm um apego, assim, com seus pupilos e tal, e se emocionam também. Quem foi que era jurado lá, quando você se apresentou por lá? Quando eu me apresentei nos Estados Unidos, o jurado era o Adam Levine, que continuou, né, desde o começo. Ele fez todos, né? Fez todos. O Blake também, já era também. Aí era a Shakira e o Usher. E você chegou a fazer alguma etapa a mais? Ou você foi até que etapa? Você fez só aquela apresentação ali? Só aquela apresentação. A coisa que eu tenho que explicar é que antes daquela apresentação, existem cinco etapas antes daquilo, antes de chegar àquela ali. São 64 mil pessoas que fazem ações. No meu ano foram 64 mil pessoas. E aí vai só os 120 do país, o top 120, para as cadeiras. E desses 120, são selecionados os 48 para entrar no programa. E é muita gente boa, né? É, muita gente boa. Cada personalidade, cada pessoa diferente, com estilo diferente, com jeito peculiar, seja o que for. E realmente eles vão escolhendo, baseando nessa diversidade, em cima do talento também. E na época, Shakira e Usher, que eu admiro os dois demais. O Aaron Movino, eu adoro o Aaron Movino, o Maroon 5. Março, viu, baby? Por outras razões. Março, a gente se encontra, viu, baby? Você percebe essa diferença também, em relação aos participantes do The Voice, de lá de fora, para os daqui, do Brasil? A qualidade deles? Qualidade? Olha, na verdade, pelo menos na minha temporada que eu posso falar, tinha muita gente talentosa. Tinha muita gente que eu achei que poderiam até ganhar mesmo, já do começo, assim. Tinha Dom Paulinho. Nossa, Dom Paulinho. Dom Paulinho, aquela voz dele, cantando aquele blues, aquele funk americano. Foi o primeiro a se apresentar de tudo. O primeiro a se apresentar. E a imagem é muito forte dele também. A imagem é muito forte. A Lúcia Alves com a Sanfona, tinha um apego bem regional, a galera já curtia isso aí. E o outro finalista que foi comigo, o Bigode Grosso, que era o Pedro Lima, também cantava muito. Ali é um personagem aquele cara. Até que personalidade que eu nunca consigo esquecer, ela só chegou até a batalha e perdeu a batalha, mas aqui em Salvador mesmo, a Ayla Menezes. Sim. Tinha um leque, aquela ali ninguém esquece. Querida, até chativa. E ela chegou chegando em Salvador, ela já estava trabalhando aqui há muito tempo, entendeu? E depois do The Voice, ela realmente mudou a carreira dela completamente. A coisa da identidade. Exatamente. Debra Sidraque, que também é de Fortaleza comigo, mora em São Paulo, canta muito bem, fez uma batalha muito linda também, cantando a música da Ellie Goulding. Também a Cecília Militão chegou a semifinais, que é uma negona que canta igual Whitney Houston, canta pra caramba também. Aquele do Bigode, quem era o Eduardo do Bigode? É isso que ele falou. Bigode Grosso, o Pedro Lima. Canta demais. Canta muito, muito, muito. Tá, então assim, pra gente encerrar esse papo depois de falar da sua turnê, né? Porque é inevitável, né, Sérgio? A gente tem curiosidade, até porque a gente está no auge. Ontem estreou a etapa que já começa ao vivo, né? Com o voto popular. E Juninho passou. Juninho Lorde passou, apresentou a nossa Bahia. A gente está me compreendendo o Juninho Lorde, sabia, velho? Tipo, o Lu Santos quase chorava. Gente, o Lu jogou terno, sei lá o que, que ele estava blazer no chão, pisou. Mas mereceu mesmo, mereceu. Passou com louvor mesmo. E existe mesmo essa possibilidade de um artista ir crescendo no decorrer da competição? Existe sim, existe sim. Porque realmente eu, pelo menos, minha experiência própria, você vai ganhando mais confiança ao decorrer do programa também. Porque você vai vendo, realmente você vai, não que você vai deslechando no sentido de ficar naquela zona de conforto, mas você vai se conhecendo e sabendo que, ok, agora já me acostumei com a questão de público, com o céu vivo, com a câmera na minha cara, que eu não era acostumado antes. A pressão. A pressão. A pressão, assim, realmente você não, você não se acostuma, você sabe que ela tá lá, você vai até o final. Eu digo que nenhum dos participantes na final, na minha final, estavam nervosos. A gente na final, a gente já tava naquela coisa de tipo, chegamos na final, curtir, cantando e pronto, acabou. Mas logo na apresentação dele, na primeira apresentação dele, eu tava logo... Todo mundo ficou bege. Eu cheguei e falei assim, esse menino vai longe, esse menino aí vai ser finalista. Não saberia dizer que se você seria mais finalista, eu já vi logo de cara, e vi logo a Claudinha Cipoca. Louca! Porque eu sou o padrinho da Claudinha Leite. Cipoca, cipoca. Porque quem descobriu o Claudinha Leite pra estar hoje na carreira dela foi eu. Graças a Deus, me chama de meu padrinho Pinho Medrado. Fica assim com você, vindo pau. Minha filha, como é seu nome, Cláudia? E aí a gente criou um projeto, criamos um babado novo, até o nome da banda eu coloquei. E aí essa mulher já foi, porque ela é empreendedora, ela é fera. Ela é, trabalhadora. É um dinossauro nosso. Pode ir embora. Já foi embora. E não foi no devoto. E não foi no devoto que eu descobri a loura. Ai, você é errado. 35340100, a gente já tem um ouvinte aqui na linha. Transamérica, alô? Alô. Oi? Alô, tá bem, velho. Exterminador, só vou deixar você falar, porque eu sei que é seu nome verdadeiro. Tá, então. Me conte coisas, então. Olha, eu quero... A gente tá falando de salve, de The Voice, de Pau da Bandeira. Você escolhe, quer falar do quê? Eu quero, eu quero... Eu me tô falando do No Doubt, realmente é uma coisa muito boa. E não é muito rock'n'roll, mas a menina canta direitinho, que é uma vozinha bendosa, gostosa. Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Adoro a Gwen. É, com certeza. Tudo de bom. Uhum. E... Diz. Eu quero parabenizar o cara, apesar de que não é meu estilo, você é Alvin, né? Não é muito meu estilo. Você é rock'n'roll, baby. Mas eu não tenho preconceito de outros vídeos, apenas eu curto meu estilo, mas eu tô, como Márcio Melo, eu tô sempre inserido em coisas aí. Não sou muito chegada a cheiro, certo mesmo, mas se meus amigos me chamam, se vem pra lugares, eu curto bastante, né? Eu não tenho preconceito, mas tudo bem. Aham. Érica. Aham. Eu quero mandar um abraço, um beijo pra minha prima, que tá em Aratuba, lá, me aguardando amanhã. Lá, a gente tem uma casa lá em Aratuba. Hum. Então, aqui, um beijo pra galera de Aratuba, pra minha prima, é, Luciana. Ah, beleza. Dado o beijo, então. Ela tá ouvindo você, é sua fã também. Massa, beijo, Lu, beijo pra você também. Ô, Erika, você sabia que o programa tá ficando cada dia melhor, porque Belzinha tá cada dia ficando mais danadinha e elétrica. Eu adorando, um beijo pra ela, viu? Tá muito bom. Ela tá mandando você falar, né? Tá muito estranho isso, tá muito estranho isso. Ela que mandou um zap pra eles. Gente, é o seguinte, vai ligando aí, vai alimentando as redes sociais, você acha que Belzinha daqui a pouquinho vem pra ler a sua participação, que o seu vai sair um pouquinho mais cedo? E enquanto isso, a gente vai rolar uma música aqui. Quero ver se você adivinha quem que tá cantando a música. A gente vai lançar aqui em primeira mão. Em primeira mão? Já se perde na vida, já não sabia nem que dia é. No tempo e no espaço, né? Sim, então foi esse ano? Esse ano eu vim pro Carnaval aqui em Salvador, já estreia com o melhor Carnaval do Brasil, né? Me disseram que qualquer lugar que eu for agora, o Carnaval vai ser. É, não vale satisfazer. Mas a sua estreia aqui em Salvador foi na Praça Cairu, né? No show da Claudinha. Eu fiz com o Babado Novo, não lembro de onde, gente, mas eu fiz com o Babado Novo e eu fiz também com a Claudinha, na Praça Cairu, lá em frente à Levador do Lacerda. Isso, exatamente. Ah, então... Eu tava lá no dia do show. Tá? Tá danado. Tá danado. Ó, eu já sei que foi o maior fornoço ontem lá no shopping, você passou, as pessoas foram os autógrafos ontem à noite, cara. Você chegou ontem, então, né? Eu cheguei ontem. Tá, e aí já rolou esse negócio? Já rolou a noite de autógrafos, já, a galera já... O maior fuso aí. Toda animada já. Eu queria falar sobre isso com você, porque assim, uma prova até, né, da sua popularidade, não é só você ter vencido por voto popular ou The Voice, mas a gente vê suas redes sociais estouradas e como eles abraçam o seu trabalho. Muito, muito. É tudo junto, né, Sam? Não tem uma... A coisa do carisma também, eu acho que tem muito, assim, de você. Você é muito simpático, né? É, obrigado. Eu não gosto dessa coisa. É, você também não vai falar. Você é muito simpático. Aí ele vai responder. Ah, eu sou muito simpático. Não, mas na verdade, eu vou ser sincero. Eu nunca me achava simpático e nem carismático até vencer esse programa, porque realmente eu sou muito tímido, sou muito na minha, eu sou muito calado, então eu não me acho aquela pessoa que chega assim de noite. Mas se você entrou no showbiz, minha filha, meu filho, você tem que... chegar e agradar mesmo e é por isso que a galera foi pra tema de você, porque você agradou no The Voice, então esse seu carisma foi evidente. Então a galera vem pra cima, aí você vai... Ele tá doido. O que tem a ver você ser simpático e carismático com você ser ou não tímido? Não tímido. Ah, é muito caro, né? Até com a pessoa tímida e deixa carismática. Até com a tímida dele. Não, tem aquele tímido que se protege e fica mais fechado, assim, susudinho. E tem aquele tímido que transparece, que é tímido que dá vontade de a gente botar no colo, né? Dá vontade de me colocar no colo? Lembrei da Vingadora agora, muito caro. Essa foi direta. Ela deixa... Tipo, né? Tava aprendendo lá em casa, rei. Mamãe deixa de me botar no colo? Mamãe deixa de me botar no colo? Vamos falar, então, tá? Do CD, quantas faixas? E você agora escreveu tudo, é? Não, não. É pra ganhar mais dinheiro, né, Sam? Não. Se bem que ganha mais dinheiro, você não foi por isso, com certeza. Mas, não, são cinco faixas desse novo disco, que realmente são minhas, são onze faixas. Cinco que eu participei na autoria mesmo. E era uma coisa que eu queria realmente poder trabalhar mais nessa parte de... Tá com minhas músicas mesmo, tocando mais. Porque eu acho que, como cantor, a gente fala mais a verdade do que a gente é, do que a gente tá querendo transmitir, quando a gente escreve a própria música. E aquilo ali tem a emoção do que a gente cantou, do que a gente viveu no momento, quando a gente escreveu também. Da parte ao vivo, de cantar ao vivo. Mas, assim, e eu trabalhei muito na parte de arranjos também do disco. Eu quis trabalhar diretamente com o produtor. Eu sou o tipo de pessoa que sou muito... Eu tenho que estar no meio, entendeu? A gravadora quer mandar fotos pra mim, eu quero estar lá sentado e vendo todas as fotos. Você não me manda as 30 melhores, né? Eu quero ver as 800 e vou escolhendo cada um. Quando a parte da gravação do disco, o produtor falar... Próxima semana vai ser a gravação com a orquestra, não precisa estar aqui não. Pode ficar em casa. Não, vou estar lá. Quero estar aqui. Vamos até ficar em casa, gente. Vamos ajudar a pessoa na ansiedade do negócio lá rolando. Exatamente. E outra coisa, aí sim o nome só poderia ser esse. Exatamente. Porque você imprimiu a sua identidade literalmente, né? Exatamente. Em todas as etapas e tudo mais. E as outras faixas? Como que você escolheu? Foram regravações? Compositores novos? Me conta. As outras faixas, na verdade, foram a junção de músicas que chegaram a mim através dos produtores. Todo mundo que escreveu o disco, produziu o disco. Então, realmente, o Dino Martini, o Will Naranjo, o Dalton Max, todos são compositores também. O Will Naranjo, na verdade, até fez parte do grupo W. Então, realmente, já tinha experiência de escrever hits e tudo. Então, essas músicas foram me apresentadas e eu fui ouvindo, na verdade, eu ouvi. A gente começou a gravar esse disco, acho que foi outubro do ano passado. Mas em julho do ano passado, eu já estava ouvindo composições. Eu recebi músicas, literalmente, de fora, internacionais. Eu recebi músicas dos compositores do Justin Bieber. Recebi músicas dos compositores da Britney Spears. Muito fino, tá vendo que foi tomar banho? Eu recebi composição até do rapaz que escreveu a música When I Was Your Man. Porque ele ficou sabendo que eu ganhei e batei na música. Mentiração, você é muito famoso. Quebrei meu anel. Quebrou mesmo. Quebrou. Mas, realmente, eu recebi composições de fora. Mas, assim, tudo bem. São de fora, são de grandes artistas e composidores. Ainda assim, você... Mas, assim, eu tinha que ouvir a música e me sentir... Bater onda. Porque aquilo, exatamente, tinha que bater, realmente, comigo. Eu tinha que sentir que aquilo era feito pra mim. E, com os outros compositores, realmente, eu fui ouvindo. E essas músicas eu fui ouvindo um atrás da outra. Fiquei, nossa, você me entende. Você realmente me compreende. Você está entendendo o que eu quero dizer. Baseado, muitas vezes, no que eles ouviam que eu escrevia. Que sensacional, cara. Que história linda, né? Então, realmente, foi uma parceria. Muitas músicas foram escritas dentro do estúdio, mesmo, também. Enquanto a gente está no estado de gravação. Claro, né? Até quando não é pra estar lá, você está lá. Então, claro que foi dentro do estúdio. E, vem cá, você sentiu alguma resistência? Algum choque cultural? Tanto quando você, enfim, viveu nos Estados Unidos. Pelo fato de verem um nordestino, assim, chegando e fazendo e acontecer. A coisa da fase de adaptação. Quanto à readaptação também. Você esperava tudo isso dessa sua história no Brasil? Não, na verdade, quando eu responder a última pergunta, eu não esperava. Porque eu, realmente, minha intenção de vir aqui no The Voice Brasil, realmente, era ter... Surgir alguma oportunidade. Como eu fiz uma audição nos Estados Unidos e surgiu a oportunidade de fazer o The Voice Brasil, eu pensei, se eu entrar no The Voice Brasil e eu continuar cantando, eu pensei que algum produtor poderia me aproximar, oferecer alguma coisa. Acontece mesmo muito. Mas eu não pensava em ganhar. Eu não achava que eu iria ganhar. E aí, quando ganhei, realmente, foi aquela coisa do choque de, gente, agora vou ter uma carreira aqui no Brasil, agora eu vou ter que mudar de mala e cuia mesmo, voltar pro Brasil. E aí que, realmente, eu tive o choque. Teve a resistência, assim, muitas pessoas dizendo, seja mídia ou pessoas que não voltaram em mim ou não queriam que eu ganhasse, dizendo, ah, ele é americano, ele não é brasileiro, ele mora... E, realmente, assim, ó, por um ponto de vista, eu sou mais culturalmente americano do que brasileiro, porque, realmente, eu fui criado a minha vida inteira nos Estados Unidos. Mas nunca estive por fora da cultura. Sempre meus pais me criaram falando português, tanto que eu tenho português hoje, porque meus pais me criaram em casa falando português. Mas, assim, tudo é uma fase de adaptação. O primeiro ano que eu estive aqui no Brasil, depois que eu fiz o The Voice, realmente foi uma fase de que eu tinha que aprender o que que era, como é que as coisas funcionavam, especialmente porque eu já morei no Brasil. Dos meus 13 aos meus 17, eu morei no Brasil, fiz o ensino médio aqui, então já sabia o que que era morar no Brasil. Agora, o que eu tinha que me adaptar, realmente, é com a ideia de música aqui no Brasil, o mercado brasileiro da indústria da música. Como é que a rádio funciona. Entendi. O que que é popular, entendeu? Isso aí foi, pra mim, um aprendizado que eu tive que ter, as pessoas, igual aquele caso que eu falei. As pessoas ao meu redor, eu tinha que aprender a confiar, eles dizerem, Sam, a gente entende que você quer ser usado nisso aqui, que você quer fazer, nível Justin Timberlake, mas isso não funciona agora. Você tem que fazer dessa forma aqui. Nossa, você tá dando uma aula aqui pra quem curte música e os bastidores, sabe? Eu vou pegar esse negócio aí, um podcast disso aí, que dá uma super matéria. Tá muito interessante todo esse assunto mesmo. É que bom. Deixa eu te falar. É um aprendizado, eu tenho que aprender mesmo durante a vida. Não, mas eu tô aqui assim, não, isso é verdade. Mas essas pessoas ao meu redor, eu tive que aprender a confiar mesmo. Eu segui a pensar dele usar a vitória dele do negócio brasileiro, pra jogar isso lá nos Estados Unidos, pra carreira dele. Aí, entendeu? Ah, voltar pra lá, que é isso na bagagem. Ganhei o devote brasileiro, e ele que seguiu carreira lá. Mas se ele quiser... Usando essa vitória, mas dele não. Ele fez o inverso, não. O meu negócio é aqui, ganhei o negócio. Ele usou de palavra, eu ganhei o peixe aqui. Poucos até sabem que, enquanto eu estava chegando próximo da final no The Voice Brasil, o The Voice dos Estados Unidos, ele veio encontrar comigo, a produção, querendo saber se eu me interessaria, na próxima etapa, na próxima, no caso, temporada, participar no de lá, se eu não vencer esse aqui. Então, já estavam todos ligadinhos. Ah, tá vendo? Aí agora você passa a ser outro bebê. Mas pra isso também que existe a Globo Internacional, né? A Lucia Alves mesmo, ela fez aqui o The Voice, depois fez lá também. Você trabalha na Globo? A lavagem. Fez a lavagem da Rua 46 lá, inclusive eu fiz a cobertura, tá? Ah, entendi. Sabia que... A Ayla Menezes também fez agora um trabalho lá, esses dias, em Nova York. Fez clipes diversos no Central Park. Ela, Micael. Enfim. É uma das minhas cidades também, quando eu venci, era notícia. São Alves que fez The Voice nos Estados Unidos, residente de Boston, Massachusetts, veio esse The Voice Brasil. Olha que sensacional. E agora, todo o sonho do artista popular aqui, daquele artista top, tipo uma Ivete, a própria Cláudia. A Cláudia já tá trabalhando muito nesse sentido, né? Já está fazendo. Com o maridão da Poderosa. Mas, assim, é realmente conseguir, porque eles já chegaram no topo demais aqui no Brasil, e abraçar outras regiões, novos públicos, etc. E não é... A mesma dificuldade que você teve de saber como funciona aqui, eles precisam saber como funciona lá. Exatamente. E você já passou por isso. Exatamente. Então, você tá, cara, um cara de sorte aí agora. Vamos falar com a Monique, 35340100. Oi, Monique, tudo bom? Oi, tudo bem? E aí, lindona música Devaro, a gente tá ouvindo aqui outra faixa do Sam, nosso vídeo do segundo álbum. Tudo bem com você? Quer perguntar alguma coisa pra ele? Tudo bem. Primeiro, eu queria dizer que eu sou apaixonada por esse homem. Eu falo, você já pegou foi gente, minha. Começou desde a primeira vez. Não, na primeira apresentação, eu mudei voz, que foi Amor, a primeira vez, cara. E eu faço parte do Samurai, do Moraes V.A. E eu queria perguntar pra ele qual foi o presente mais estranho que ele ganhou de um álbum. Ah, isso porque você já deve ter dado alguma coisa estranha. Tô ligada, viu, Monique? Tá bom. Pra quem não sabe, Samurai é o nome do meu fã, que inventaram o Sam junto com Guerreiros, no caso. Monique, um beijo pra você. Realmente, o presente mais estranho que eu recebi, gente, o primeiro que vem na minha cabeça, eu não sei por que que essa pessoa fez isso, mas a pessoa me deu uma caixa, porque todo não sabe que eu, eu sigo meu, eu faço, quem me segue no Snap sabe que eu sou muito louco, brincalhão, eu faço besteira. O seu Snap, Sam? O meu Snap é Sam Alves Snap. Sam Alves? Sam Alves Snap. Ah, dois S então pro Snap? Sam Alves, final do Alves S. É, pronto. Começo do Snap com S de novo. Beleza. E eu sou muito brincalhão, e a pessoa acho que quis brincar comigo, mas eu tomei um susto. O que foi? Me deram uma caixa, fechadinha, toda embrulhadinha, cheia de, é, sem brincadeira, é... Fala, se eu tô curiosa, eu tô com uma sensação linda. Cheia de barata. Barata? Barata, mas de brinquedo. É. Pra eu fazer piada com os meus amigos, aproveitei na hora que eu abri a caixa e eu, meus amigos estavam tudo no sofá, eu peguei a caixa, abri, olhei, tomei um susto, aí a galera, o que que foi? Não sei o que, aí eu só fiz assim, joguei a caixa em cima deles com as baratas todinha, todo mundo saiu gritando. Sim, é, aí amiga, super respondido, viu isso? Porque é mais esquisito que esse, eu acho que nenhum outro artista do mundo recebeu isso. Nunca recebi, nunca ganhei, acho que coisa tão estranha que essa aí, não. Ô Sam, a gente tem que te liberar, mas antes eu queria que você convocasse a galera pros seus shows de sábado e domingo e ver se Belzinha tem alguma pergunta, só as que forem direcionadas pra ele, que ele possa responder rapidamente, Belzinha, vai. A Jordânia, que tá ouvindo a gente lá de Minas Gerais, tá aqui perguntando pra você qual foi a sua maior realização até hoje? Maior realização até hoje, gente? Ui, acho que foi realmente ainda pra mim ganhar o The Voice ainda é uma coisa muito grande. Tudo bem, eu gravei um disco, ganhei um prêmio no Multishow, ganhei um prêmio nos Estados Unidos, mas assim, ganhar um programa de reality é uma coisa... É uma coisa assim de, pra poucos mesmo. Tantas pessoas que fazem audição, é uma temporada todinha e a pessoa ir até o final e ganhar realmente é uma grande realização. E o Isaías tá perguntando qual cantor que você tem como inspiração? Como inspiração eu tenho... Ah, vários. Michael Jackson, Whitney Houston, Justin Timberlake... Não conheço não. Justin Bieber. Ai, Justin também lá viu, viu? Caralho, boca, boca, minha vida, porque ele casou. Bom, enfim, Sam, a gente reparou que nessa sua nova fase já se adaptou mesmo, porque o cara cortou cabelo, tá fazendo aula de street dance, tá todo adaptado e a gente vai ver um pouco disso nos seus shows, eu queria que você então convidasse a galera. Não percam amanhã, sexta e sábado, dia 20 e 21, no Teatro Sesc Casa do Comércio, às 21 horas, nos dois dias, um show que é a minha nova turnê, a São Alves, no caso, ID Tour, ou ID Tour, turnê ID, o que você quiser chamar? Ou identidade. Identidade, pô. Quem quiser me conhecer um pouquinho mais no palco, fora o The Voice, quem só me viu no The Voice e quer ver como é que é um show, realmente tem que ir pra esse show, que é muito bacana. Vai lotar. Vai lotar. Eba, valeu, seu sucesso pra você, viu? Valeu, Sam. Que você tem uma boa experiência aqui na nossa Salvador, que acolhe tão bem os artistas e bomba tudo. Eu adoro ouvir aqui. Vamos ouvir sua segunda música então, pra gente se despedir do Sam aqui. Vamos lá. Vamos lá. Será que consigo acalmar essa vontade de te ver? Já tentei, não dá pra evitar. Vou me perder. Teu sorriso, tua voz, teus abraços. Por que, afinal de contas,